Música Nossa, eu gosto de tudo aqui. Bom, faz 33 anos que a gente frequenta a Dardanela e eu sempre que venho de São Paulo, venho pra cá experimentar a pizza de novo e sempre tem novidades. Bom, a gente adora a pizza daqui. Eu gosto muito da Abira, mas ontem eu provei as sete queijos e estou apaixonada por ela. Música